Estou imaginando assim, nós temos uma mulher que sai do Brasil, que teria o que contar, porque ela veio de um lugar sem era nem beira, ela tem história, ela podia dizer, olha, eu alcancei... Não, ela faz o papel de vagabunda. Vai lá, senta num programa de televisão. Tanto tempo, Timóteo, que nós levamos para tirar essa questão do Brasil, do turismo sexual, porque todo mundo lá ficava pensando, vou lá para o Rio de Janeiro para pegar as mulheres, vou lá para o Nordeste para pegar as mulheres, porque lá o sexo é fácil. Quer dizer, tantos anos que a gente levou para tirar essa imagem, vai uma miserenta lá, porque acha que está nas paradas do sucesso, que aquilo para mim não é sucesso, aquilo lá é coreografia de vagabunda. Ficar se esfregando no bilal de um homem é vagabunda. Aquilo não é coreografia, entendeu? É Liliane Ventura que está falando. Você não me representa, você toma vergonha na sua cara, eu quero saber das mulheres de bem desse país, das mulheres lutadoras, das mulheres que têm realmente posicionamento dentro de casa e fora de casa. E não vale tudo por dinheiro, não. Não vale tudo por dinheiro, não. Porque nós viajamos. Olha, eu fiquei pensando na Paula do vôlei, que está lá como comentarista do Espingos nos Is. Olha que coisa linda. Eu conheço as minhas amigas americanas lá, falo, Liliane, eu estou encantada, quando ela iniciou como comentarista, eu estou encantada com essa moça aí do Brasil, que mora aqui nos Estados Unidos. É isso que a gente quer ouvir. Gente que tem conteúdo, gente que vem acrescentar, porque para rebolar igual você rebola, minha filha, tem um monte que rebola melhor que você, entendeu? Que é profissional do sexo. E me parece que você está fazendo esse caminho, porque você também não faz distinção de nada, né? Então, é assim, vamos botar os pingos aqui nos Is e chamar as coisas do que elas realmente são. A Thais Araújo vai se informar que você está fazendo papel de ridícula, de burra, e a outra de vagabunda.